Quais são as tendências de proteção de dados, principalmente em um ambiente que agora a gente vê de Big Data? Tá, quando você está falando de Big Data, não é só simplesmente você olhar e ver grandes volumes de dados. E eles são, na realidade. Cada vez mais você quer proteger essas informações. Só que quando você, há 10 anos atrás, nós protegíamos as informações, era um jeito de proteger. E na realidade você tem outras formas, porque os dados são diferentes. Então, acho que a pergunta maior no ambiente de Big Data é o que você quer fazer com o dado. Não é simplesmente aquele conceito de a gente pegar, gravar isso, mandar para a fita, mandar para um disco. É a estrutura do dado mudou. Então, quando você busca uma informação de Big Data, você precisa ser rápido. As aplicações estão rodando. Quando você protege essa informação, se você não proteger ela de forma correta, você vai levar muito tempo para recuperá-las. Então, o conceito de alteração da Big Data, nosso evento hoje se baseia em redefinição. A redefinição não é só estou redefinindo meu SAP, meu órgão, minhas finanças, minha área financeira, mas é redefinir a proteção de dados. Então, ou seja, olhe para o dado que você está fazendo o backup. É o que? É vídeo? É imagem? É Big Data? São informações para cada tipo de dado você tem uma solução específica. Não pense que no mercado ele vai colocar uma solução faca-guinço para você, né? Um exemplo da faca, onde você acha que uma resolve todas. Na realidade, você precisa do quê? É soluções específicas para algumas unidades de armazenamento, para que você possa ser Big no Data e na recuperação desses dados que você está protegendo. E as companhias já entenderam isso? Elas já estão implementando isso? Que estágio que está? Ou hoje a gente ainda vê, faça armazenamento, backup de tudo e depois vê o que vai fazer com todo aquele monte de dado guardado? É, quando você volta nesse redesign de aplicações e você fala assim, vou fazer uma reestruturação do meu processo de backup. Como você está olhando assim, como é o tipo de dado que você está fazendo, você tem que analisar assim, como é que eu vou restaurar isso? Então, você tem que dividir o que é dado primário, o que é dado de archive. Archive, gente, archive é o arquivo morto, só que de maneira digital tecnológica. Tem que colocar isso numa caixa e mandar isso num outro armazenamento. Então, assim, você tem que, às vezes, diferenciar os processos de backup para que você possa, nesse redesenho, saber efetivamente que tipo de informação você está preservando ou está salvando. Mas as companhias estão efetivamente fazendo isso hoje? Você perguntou. Elas estão fazendo da mesma maneira que faziam há 5, 6, 10 anos atrás. Então, não estão fazendo. Eles estão pegando o mesmo modelo de proteção da informação. Os volumes estão crescendo, a virtualização está crescendo e está fazendo backup do mesmo jeito. As consequências disso são não atingimento de janelas de backup, não cumprimento de normas de proteção das informações e, às vezes, fazendo tão rápido para tentar ganhar tempo que você, às vezes, tem uma arquitetura acidental, onde você, às vezes, não consegue recuperar aquele dado naquela mesma velocidade porque você não fez um design correto dessa proteção de informações. Então, o que nós fazemos dentro da EMC é justamente ensinar a esses clientes o que fazer nessa proteção da informação. Por que isso? Não que eu seja o dono da razão. Mas os clientes hoje, quando vão fazer uma proteção de dados ou proteção de informações, fizeram essa definição há 5 anos atrás. Então, agora que eles estão pensando em voltar nessa proteção. E o que a gente faz é proteção todo dia. Toda semana eu faço isso. Então, toda semana eu estou em um cliente que seja de 1 tera, 10 tera, 50 teras. Pelo menos eu estou trazendo essa experiência de mercado, junto com as soluções que eu tenho, para mostrar o que tem de melhor. Então, o que você quer fazer com o dado, pode ser que eu tenha uma alternativa A, B ou C, para poder dar de salvação dessas informações, para proteger essas informações.